O Israel chega agora trazendo as informações do setor policial. O Israel Espíndola, mesmo com essa chuva arada, com esse vendaval, ainda tivemos crimes registrados em Três Lagoas. Bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, mesmo aí com esse vendaval, tempestade, chuva, o povo não deixou de cometer o crime não, viu? Eita, o Domingão foi bastante movimentado, viu, Ana? Olha só, um roubo na tarde de ontem, por volta das 12h30, na rua Generoso Siqueira. Um homem de 51 anos foi assaltado por um casal. E esse casal estava armado aí com um canivete e acabou perdendo aí dois cartões de crédito e também a bicicleta. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada aí para atender essa ocorrência. Diante das informações e as características desse casal, a Polícia Militar começou a fazer rondas ali na região da Praça da Rodoviária, onde encontrou aí o autor. Ele foi indagado, né, questionado sobre o assalto. Ele acabou confessando e dizendo onde tinha abandonado a bicicleta. A bicicleta estava abandonada na Avenida Antônio Trajano e também acabou aí dedurando a sua companheira de assalto, uma mulher de 28 anos. A Polícia Militar fez aí rondas, né, atrás dessa mulher ali no bairro Paranapungá. Não encontrou, mas quando voltou ali para a região da Praça da Rodoviária, encontrou essa mulher aí. Os dois foram aí encaminhados para a DEPAC, onde foi registrado a ocorrência. Ainda na manhã de domingo, Ana, tivemos violência doméstica, hein? Olha! E adivinha? Um filho bateu no pai. Olha que barbaridade, Ana! Na rua José do Patrocínio, no Jardim Progresso, um homem de 23 anos foi preso por agressão ao seu pai, um idoso de 64 anos. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar também foi acionada para atender essa ocorrência. E a vítima, né, o idoso de 64 anos, relatou que ao acordar, quando o filho já acordou, já acordou brigando com a mãe por motivos banais. Bom, o casal então resolveu sair de casa, foi dar uma volta e procuraram em outra casa para morar. E quando eles voltaram, continuaram ainda as agressões verbais para a mãe. O pai não suportou e foi chamar a atenção deste filho, né, de 23 anos. E aí ele acabou aí sendo violentado, viu? O idoso recebeu um chute na perna, foi ao solo, quando levantou, o rapaz ainda desferiu um golpe, um soco no rosto desse idoso. O irmão teve que intervir e segurar aí esse rapaz de 23 anos para conter até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar aí algemou esse rapaz e levou ele lá para a DEPAC, onde foi registrada a ocorrência. O problema, olha só, quando a família foi lá registrar a ocorrência, a mãe disse que não havia sido insultada, muito menos ter sofrido violência doméstica e não quis representar contra o filho. Ou seja, aceitou aí as condições desse rapaz aí, que bateu no próprio pai. Ainda nesse domingo tivemos também a prisão de pessoas por uso de drogas, pessoas dirigindo nas vias de Três Lagoas sem CNH e também ingerindo bebida alcoólica. Ana, foi um domingo bastante agitado, tanto no meio ambiente, quanto também para a polícia. Volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.